e no vídeo de hoje trago ele custa gol e se essa fosse a primeira vez no canal seja bem-vindo já aproveita se inscreve aí já deixa aquele seu like compartilha com seus amigos e não se esqueça acione o sininho para não perder nenhum vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto